Tá todo mundo chegando, é o dragão sendo feito, a Laude vai sair daqui, mas sem engage. Olha o robô, o Aziz já usou o turbilhão, mas pegou só no robôzinho, que foi encantado também. Agora o Tim, tu virou na backline, a Pain vai sendo completamente triturada, mas o Trigo ficou vivo. Levou três jogadores, ele que é o quarto, enraizou, vai dando tiro, o Tim fecha, o Trigo se posiciona, é eliminado, mas chegou o Carioca. O jogo é sangrento, meus amigos, Tim no limite vai saindo vivo. Muito pouco provável que a equipe da Kabum consiga segurar, enquanto que vem um dano macio pra cima do Dudes, vai ser jogado pra cima e vai ser jogado pra base. A torre vai pro chão, a equipe da Kabum perde mais um membro, a equipe da Red não desiste, continua atacando, vem agora pra defesa, porque é a vez da equipe da Kabum fazer a entrada. Todo mundo pela lateral agora, o Parang pode tentar achar, mas foi detectado, uma bela lente colocada pela equipe da Red, eles ainda vêm pra tentar esse encalço. Acabou a puxada! Que iniciação da Red, pra continuar, o Ed não quer nunca, ele é o último guerreiro. Já cai agora o Parang na perseguição. A equipe da Red vem pro contra-ataque, etuma lá, dá cair de virada, a Red vai assumindo as rédeas do jogo. Respeita os primos, rapaziada. Carioca mostrando e agora a Pain quer esse dragão, eles não fizeram nenhum no jogo, se a Laude faz, eles conseguem ficar a ponto da alma. O Tim tá dando a volta, a Laude tá com desvantagem numérica, tá com uma menos, passou a onda do Damage, o dragão foi feito, Carioca pegou ela, mas ele foi engajado. Olha a chegada do Tim, o Thumbi leu na backline, deixou a Pain completamente vendida. Robô voltou, ele vem fechando por aqui, os abates saíram, Robô vai atrás do Nikendo, mas ele tem muita mobilidade. O Thumbi ultimente, o Robô conseguiu chegar no Nikendo, que pega a proteção da torre. Falta um hit, garante o abate. O Tim vai fazendo a contenção, o Damage do Nikendo doido pra dar a cara, o Brance se posiciona, ele tem nível 6. Esse controle de grupo é muito forte, vamos ver quem ele pega, o Damage dá a cara, ele puxa a âncora em cima do Robô, o ultimate dele não foi tão efetivo assim. Já foi eliminado o Celso. Meu Deus! O Robô desconta, vamos ver na sequência. Olha a galera da Pain, vem travando e atravessando todo mundo. Meu Deus! Já tem um quadra na mão, ele queria o Brance, mas o Wiser é quem garante o quadra kill pra Pain. Robô vem no teleporte, tá na metade da vida o Barão, o Damage fecha por ali pra não deixar o Robô jogar. Mas olha o dano que entra pra cima dele. Ele tem que brilhar e o Robô é engajado pelo Wiser. O Carioca não conseguiu fazer a entrada, o Tim tá lá atrás. Olha a chegada da Laude, vem o time antes do Nikendo, joga todo mundo pro alto. A Laude tem que se reposicionar. Caiu o Carioca e o time da Laude consegue o abate que queria. Eles vão se reposicionando. Vem pra mais uma briga. Croc se afasta. Morreu por ali o Celso. Vamos ver na sequência, porque o Wiser ainda tá vivo e a Pain vai tentar fazer mais um engage. Só que eles perderam o Nikendo. A Laude tá brigando. De novo o Brance vai dando dano. O Wiser pula pra cima dele. Ele quer o Brance. Vem canalizando, garantiu a eliminação. O Jackson Boyle já tem o triple kill. Pegou o quadra. E lá vem o Wiser. Penta kill pra ele. A torcida vem abaixo, gruta. Que? Rugpe. Obrigada. A torcida vem abaixo. Que? 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 A torcida vem! Que?